Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez continuando com o metrô Ísodos Exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior Tem umas paradinhas que dá pra gente mexer Esse próximo capítulo, acho que vai ser legal se a gente fazer ele... Eu ia falar no stealth né, a gente sabe como é que funciona o meu stealth nesse jogo É uma porcaria Mas agora a gente desbloqueou várias armas aqui Mas seria interessante realmente se a gente fizesse, tentasse fazer alguma coisa no stealth Vou pegar esse daqui, que a estabilidade é extremamente alta Silenciador Vou colocar esse daqui Cilindro maior Vamos ver o que que liberou aqui Sistema pneumático automático Aqui a mira né, carregador helicordial Helicoidal Só corre mesmo Bom, as armaduras a gente já pegou todas né Lembrando que Lembrando que pelo menos nesse capítulo eu aconselho vocês a usarem detector de movimento Tá Eu não sei, acho que eu não vou usar muito Muito kit médico nesse daqui A não sei A não ser que eu faça realmente muita cagada Vou colocar cartucheira Controlador de carga de bateria Controlador de carga de bateria Merda ou Stealth Porque muito provavelmente vai da merda E pera lá Vou criar mais um kit de seringa A gente vai usar bastante Acho que no meio pro final do capítulo Essa parada aqui O filtro de máscara Se vocês não forem rápidos Eu vou deixar Eu vou deixar tá Essa munição de fuzil Porque quem sabe eu não acabo tendo que trocar da pistola pra cá de novo É isso Eu acho que é isso Beleza Talvez a gente use bastante faca também Vai rolar uma parada muito importante agora É um diálogo bastante importante Então Basicamente eu vou ficar quietinho aí E deixar as coisas rolarem O sol tá feliz aí Que saiu do deserto Da foda do deserto né E vamos nessa então A impressão minha ou a legenda tá desligada galera? A impressão minha ou a legenda tá desligada galera? A opções de jogo... A legenda tá desligada por quê? WTF Bom Agora não Agora não Não é Música 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 O que você quer dizer? Katia, Artyom, por favor. Tudo bem, Artyom. Vamos, tudo bem. Tá assim, né? Deve tá assim. Ah, é hoje que o Artyom vai se lascar. Por que que eu vou se lascar? Como assim? Opa! Opa! Por isso, eu vejo ela primeiro, como a qualificação permite. E outra coisa. A luta, a luta, a luta e o ar. Eu acho que uma coisa pode tudo melhorar. Desculpe, por favor. Mas o que aconteceu? A minha кровi se acachou. Oh, meu Deus! Você realmente acha que é o ar? É mais que é o artyomônio. Bem, e o artyomônio. O artyomônio é suficiente, e o artyomônio é suficiente. Quase? Kata, mas se o que... Se o que... Se o que? A luta, pode ser um recurso? Sabe... Nós no cidade, temos parte da PVO. Peredando a wojão, eles aparecem israelitas novosízes. Muitos depois ensinam o que derrubou. Eu vou ver mamas e vou encontrar o nome. As não, em São Paulo. As não foram produzidas. Então, Nova Sibiria. Irmã, o que você acha? O que você acha? O que é o que acha? O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Então, vamos lá. Vamos lá. Se tudo bem, vamos nos assustar. Se o que vai ser um problema, se a gente vai para o que é o que é, vamos para o que é. Você, Katiú, vai procurar o nome. Não vou encontrar, não se preocupe. Mais, Artyom, não me interessa de não gostar de isso. Você é o seu especialista. Então, bora mais uma outra, e provoque-se a sua vez. Agora, vamos lá. 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 Tira. Vamos lá. Vamos lá. Tira. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu rolo um direitos autorais aqui ou não? Não faço a menor ideia. Eu acho que não. O pior é que eu gosto dessa voz em que ele canta. Eu gosto dos carros. Não todos é claro. Eu acho que não dá direitos autorais não. Você dá fotos, né? Deixa eu ver a música. A terra está em lousa. A igreja 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 está em lousa. Viva! ены артёмов помощь нужен доброволец есть у меня подозрение что алёша собрался дали на предмет наличие там местных амазон Pronto Pronto É feito inveja É feito inveja Não se preocupe, meu amigo Palcone Nosso plano vai fazer a arte prática Se ela não vai fazer nada Não se preocupe Não se preocupe Com a parede você pode jogar no Google Não se preocupe Entra ai galera Não tem opções de áudio? Não tem opções de áudio? Não tem opções de áudio Ah Putz Aí cego, né? É a música do ambiente que eu tocando Brosse 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 Cara, quem foi o viado que ligou essa porra desse rádio aí? Sim, por favor. Por favor, come, Nasti! Só que o meu pai não está tranquilo. Pá as mãos suas filhos. É, né? Ardê, não é loucá como eu me diz, a minha filha é uma aliança e uma aliança! Sou uma aliança, uma aliança, uma aliança. Sim, sim! Você acolou de uma aliança sobre estrelas. Você está em, em, em... Você está em, 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 em! Você está em, em. Você está em, em, em... O que é isso? Tudo bem, pai, eu te prometo fazer esse assunto. Agora, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui, você está aqui? Você está aqui? Eu vou falar agora. 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 Mais um brinde à nossa colônia. Muita união e prosperidade. Vamos de novo então. E arrumar mais uma mulher para a colônia. Eu vou falar agora. Eu vou falar agora. Você está aqui. Mas se você chegar, quem não vai, não vai, não vai, não vai. Mas se você chegar, quem não vai ou não vai, ele vai muito perdoar. É isso aí. Mas se você chegar, você vai falar agora, então vamos falar sobre o Mocê. E talvez, alguém vai falar sobre isso. É, sim. Solta com tudo aí. Beleza, cadê o violão? Rapaz, eu quero muito desligar esse hack, dá uma licença aqui rapidão. Não dá pra desligar esse hack, não dá pra desligar esse hack, não dá pra desligar esse hack. Como é que não desliga? É o volume da música só ambiental, essa daqui eu acho que não conta. Que merda hein mano, então dá licença aí, deixa eu tocar um musicão aí pra nós. Ae, desligou a música pra tocar a música dele. Quem não quiser ver essas partes aí e achar que é chato e tal, é só pular o vídeo tá? Eu não tô controlando o teclado, o mouse de ninguém não. Sempre tem uns né, chato pra caralho. Ae, desligou a música. Ae, desligou a música. Ae, desligou a música. Ae, desligou a música. Ae. Ae, desligou a música. Ae. 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 Amém. Ah, o Chão canta pra caralho, né? Eu acho que ele vai cantar a mesma música agora. Bom, tá bom. Exatamente. Bom. Vamos nessa. Vamos nessa... Penúltimo. Antepenúltimo capítulo. Eu acho que é o antepenúltimo. A Taiga. A Taiga. A Taiga. A Taiga. A Taiga. A Taiga. Eu nunca fui muito religioso, mas agora estou rezando para todos os deuses. Por favor, cuida Ana. Faça com que o Vale cure sua doença. Enquanto isso, eu vou fazer uma missão de reconhecimento com o Alyosha. Não sabemos o que nos aguarda, mas o Alyosha parece convencido de que vai encontrar uma multidão de mulheres esperando por ele. Se isso for verdade, acho que o meu parceiro é mesmo a pessoa mais indicada para a missão. Vai que, né? Eu acho galante, né? Essa missão é uma Taiga. Eu acho ela muito boa, cara. Bom. Aqui vai ter de tudo um pouco, tá? Vai ter... A gente vai poder, como sempre, escolher fazer Stealth ou não. Mas vai ter alguns monstros para a gente enfrentar também. Inclusive, vai ter um monstro em específico que... Que... Ah, ele é um bicho novo. Ele é um monstro novo, né? Ah... Mas ele é bem grande, né? Não quero dar tanto spoiler, não. Mas ele é um monstro grande. Vocês vão ver... Vocês vão ver aí, conforme o capítulo anda, né? Esse loading é infinito para variar. Eu achei que ia passar rápido e por isso que eu comecei a... Que eu diminui o áudio do Artyom e comecei a falar ali. Ah, bom. Eu tô querendo também trazer... Alguns jogos que eu já tenho faz um tempo e não trouxe ainda para o canal. Como... O Devil May Cry 5. Homem-Aranha. E tem uns outros bem maiores que eu não sei se eu trago. Como o Days Gone. E o Red Dead Redemption 2. Mas eu vou ver aí como é que fica a situation. Vamos nessa. Vamos dar uma olhada aí no bagulho então, né? Enquanto ele vai falando aí. Eita! Tem umas casinhas ali... Uma espécie aqui depois que tem um pedaço e acolom... como eu tô certo se você a gente tá no lado real CLUp aí eita Olha lá na frente É bait, garai Olha a igreja mais de perto É a igreja mesmo Eita porra Ele joga a mochila dele Não entendi muito porquê Tem uma pessoa amarrada lá Vocês estão vendo lá no final Eita Puxa, carai Filho da floresta Caramba, você é pesado Filha da floresta, né E que filha Olga, cadê você? Achou alguma coisa? Nada, aqui tem um Isso aí meio que ela já ajudou a gente Se ninguém te veio aqui vai ficar tudo bem Não é que o filha da mãe do Alyosha Tava certo, né cara Tava esperando encontrar Moliéres E... Sai pra lá, viado Literalmente É um cervo, não sei Os lobo Tocando o puteiro aí, velho Bom Então a gente parou Então a gente parou Do outro lado do mapa A gente tava De lá, né A gente veio de lá E paramos aqui Vamos abrir um mapa aqui A gente voltou Basicamente A gente foi Puxado pela Correnteza Até o começo Do mapa De novo Vamos nessa então Aqui tem bastante coisa pra mostrar É questão de De diário e tal Provavelmente Provavelmente eu vou ter Uma puta preguiça De mostrar tudo Porque eu comecei essa série Falando que eu ia tentar Mostrar tudo, né Eu vou terminar essa série Não mostrando porra nenhuma Mas enfim Ah bom Vamos vir aqui nessa casinha Acho que tem algumas Cocitas Coisitas Coisitas que eu digo É só item, tá A gente vai ficar Por um tempo Só com essa arma Aqui, tá Isso é daqui Aranha do caralho A gente tá maluca É isso aí Não tem nada Aqui mais Os caras colocaram Uns lobos na ambientação Só pra foder, né Placa Saqueadores Vai acontecer o mesmo Com todos vocês Vou parar Daí pros saqueadores Boas coisitas Olha aí, velho Estuprador Aí Aí eu concordo, né Aí eu concordo, né Estuprador Acontece isso aí mesmo Tem Falando que tem Ah, tem Munitions Aqui Estava na cabeça do cara Mais algumas coisas Aqui Tá carregado Falando nisso Tá, né Porque eu tô apertando Quadrado Não tá carregando Eita, meu Saqueador Eita Bom Acho que não vai ter Mais nada Vamos lá Passando pelo portão Aqui Lá na frente Vocês viram, né Alguém tá com a flecha Aqui, ó E é uma nota de diário Tá Bilhete na flecha Bom Eu acho que tem outro diário Aqui Pronto A gente salvando Esse cara aí A gente ganhou Um pontinho Bom Nossa Um A gente ganha Um Aqui Ah Eu lucho noce, vê que o вышlo? Eles, suque, pricham-se, eu me afiguei! Procure-se, despois, despois, despeis-se, despois-se! Rua-se, espois, despois, despois! Eu agora, chame-se, eu vou dar uma opção. Devemos a gente, suque, esses para a gente nos despois. Eles nos ensinando, deixando-se, não vão. Não. Ó, fala o Zé. Vou ficar te devendo, valeu, cara. Valeu, pô. Beleza, vamos pegar essa parada aqui. Tem como ir por cima lá, mas vamos por aqui mesmo. Dá lá mesmo. Eu acho que tem algum item aqui num bar... Num desses barcos. Hum... Nada, velho. Ah, é ali, né. É. Então é isso. Vamos lá. Seguir até o final aqui. Cortando o caminho por onde aquele cara tava, a gente para aqui, tá? Então dá na mesma. Ó, vamos nessa. Nessa parte aqui tem um troféu, ó. Vocês estão vendo que tem várias estátuas dos meninos aqui, ó. E aqui no meio tem a estátua de um cara aqui. Já tem esse cara ali também. Tem a estátua de um cara aqui. E a gente ganha um troféu por quebrar ela, tá? Pra quebrar ela é só ficar pulando e batendo aqui, ou atirando. Só ficar quebrando ela aí. Acho que é só isso que quebra, na verdade. E vocês ganham um troféu por fazer isso. Bom, vamos vir nessa casa aqui antes de continuar, né? Eu acho que tem um diário, se eu não me engano, em cima de uma dessas mesas. Ou é aqui? Uma máscara aí. Opa. Filtro de ar. É isso. Vamos nessa. Acho que aqui tem mais alguma coisa. Se pá, é nessa sala que tinha uma parada aqui. É isso. Bom, vamos continuar aqui. Os caras vão falar com a gente aqui, ó. Os caras vão falar com a gente aqui. Bom, enfim. Quando eles falarem isso, a gente vem por baixo aqui, ó. Tem alguma parada aqui? A gente vem por baixo aqui. Acho que tem alguma coisinha aqui embaixo. Não, são uns brinquedos mesmo. Vamos entrar aqui. Tem uma escola aqui, uma espécie de escola. Parece, sei lá, o que que é. Bom, tem uns corpos aqui. Sai, mosquito. Eita. Ó, aqui pra entrar aqui embaixo tem que pôr a máscara. Tem uma cobra por aqui, mas não tem muita coisa, não. Vamos ser rápido aqui pra gente não ficar perdendo coisas, né? Perdendo os filtros de ar à toa. Não tem tanta coisa assim não, tá? Tem uma cobrinha ali. Eita. Eu esqueço que tem que recarregar um por veste. Bom, pelo menos recuperei de novo, né? Esse cara aqui tava sendo, ó. Servido de comida, velho. Esse cara aí se fodeu, né? Cadê? Tem um item aqui. Ah, aqui, ó. É tipo um explosivo, né? Uma flecha explosiva. Bom, vamos tirar a máscara. É, ó. Quando a gente aperta quadrado, a gente encaixa o... A flecha explosiva. Mas vamos ficar com esse mesmo. Hum, cara. Não, não. Aqui acho que vai ter um mapa. Ó. Tem um mapa ali igual o nosso. Não, não é isso. Aqui, ó. Igualzinho o nosso. E tem um áudio aqui também. E tem um mapa ali. A gente não precisa de ajuda, mas, de outra maneira, precisa de ela a nossa ajuda. A linda estava em lado de um golpe, até os assustos nos não acertaram. A gente tem um fone normal, até mesmo com as vovodos. A gente está bem preparada, não sei que a gente trabalha tanto tempo em passos. A gente não tem que agir, não é difícil. Nós temos tudo o mais necessário, o resto do que vamos nós. Esse professor basicamente ele ensinou essas pessoas que moram aqui, que vivem aqui a viver, a sobreviver e a viver Ensinou tudo, ensinou a caçar e tal, então basicamente é isso, tipo essas pessoas que estavam aqui, eles eram crianças antes, claro E alguém teve que ensinar eles a caçar e os adultos foram embora numa evacuação, pelo menos é o que eu entendi Bom, vamos apagar essa luz já aqui, tá? Bom, essa parte aqui eu acho que tem como passar sem matar ninguém se quiser, tá? Bom, a gente tá sem mochila, tá? O certo pra passar aqui sem chamar atenção de ninguém, seria a gente esperar o anoitecer Caraca, velho Acho que eu caguei um pouco as paradas E aí, o que é isso? Bom, acho que não vai dar pra passar sem matar ninguém, não Já não deu, né, na verdade Não tá mostrando ninguém por perto Bom Acho que tem alguém lá em cima Aqui é só a gente vir reto Ah, deixa eu passar, velho Vamos pegar essa escada aqui E subir Então fica a dica, se vocês quiserem passar dessa parte sem... Sem chamar nenhuma atenção Só esperem ficar de noite É só ficarem parados e esperar o tempo passar, tá? O tempo realmente passa nesse jogo Então... É isso aqui, guys Tipo, a partir daqui a gente basicamente já consegue passar Bom, tem uma parada ali É bem facinho de passar nessa parte no stealth Ainda mais de noite Nossa, barbada Se vocês pegarem outro caminho A não ser aquele que eu fiz Se vocês irem reto Ou irem por baixo daquela ponte Que a gente encontrou os caras irem pelo lado Então vocês vão encontrar uma dificuldade um pouco maior E aí Alûcha, ответьте Потerяли связь с вами Что случилось? Tёмочка, дорогой, ответь Приём Что там с вами произошло? Господи Ребята, ответьте Приём O pessoal descobriu os corpos lá Eu tô esperando o diálogo pra poder ir Acho que é isso Vamos nessa Olha essa parada Esse é o monstro que eu falei pra vocês Bicho, é grande Esse é o nosso Esse é o nosso primeiro encontro visual Com esse urso gigante Porque assim Eu diria Primeiro visual Eu diria segundo Porque aquele Porque acho que foi ela Que coisou a ponte lá Que quebrou a ponte Que a gente tava vindo com a Liocha Bom Vamos nessa Lembra daquela menina do começo Que salvou a gente, guys? Pois é Ela Ela falou pra gente Não matar ninguém Tentar não matar ninguém, né? É isso que a gente tem que tentar fazer Pra pegar o final bom Não necessariamente A gente precisa não matar ninguém Mas Se vocês forem matar Os que se renderem Que aparecerem Que aparecerem Que eles Erguerem a arma deles Se renderem Não matem eles, tá? Tem uns lobos por aqui, velho Eita Cara Cara, eles nunca me atacaram Acho que me atacaram Acho que nunca me atacaram Que eu me lembre Mas ainda assim Me dá um medo, cara Dá um cagacinho Bom Vindo pelo canto da floresta Que nem eu tô fazendo Vocês vão encontrar Algumas coisinhas Alguma Uma barraca Olha aí, ó Eu acho que eu vou tentar Não atacar ele também Assim que eles uivam Eles mudam de lugar, tá? Bom, vamos nessa Eu tô Tô passando cagaço demais Já aqui Bom, aqui é o primeiro lugar Que a gente vai encontrar Eu acho que não tem muita coisa Aqui não Eita Olha que não tem nada aqui, né? Mas ali na frente Tem um cara Esse lobo tá como, né? Tem um cara pescando ali Eu não sei o que ele fica fazendo Quando a gente vai lá É... É scriptado, tá? A gente faz um barulho no chão E ele ouve a gente Aí meio que ele fala Pra gente não atacar e tal Ó, vamos lá Só pra mostrar pra vocês Aí, ó É isso aí, porra É isso aí, porra É isso aí, porra É... 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 Tá vendo aí, ó? É defesa por defesa, né, cara? Infelizmente Bom, valeu aí Bom, valeu aí, cara Falamos aí Acho que fiz a coisa certa Eita, porra Quando eu decidi Não atirar Ou seja Se eu não me engano Ele tem uma arma, cara Bom A gente chegando daqui Vamos ter que voltar Pro meio do mapa ali Pra rua Não é Não é muito difícil Passar sem matar ninguém, tá? Na verdade Não é nada complicado Eu acho que o mais difícil Seria no... Vamos correr aqui Que aqui eu acho Que é o Slow Attack, hein, velho É só pegar essa parada Falou os aí, Otávio Ahn... No difícil Até mesmo no difícil Dá pra fazer, tá? Dá pra passar Sem matar ninguém Na verdade Pra pegar o troféu Eu tava fazendo isso No difícil Eu tava meio que Com preguiça De ter que fazer De novo É... Então eu acabei Fazendo o meu difícil Não é tão, tão difícil Realmente Tem uma acroba aqui Vai rolar uma Cote-senizinha aqui, tá? Oh, смотри Ah, você é o outro Eu já disse que Só que ele não é um Mas, então Vamos tirar ele E ir ao lago Pus os outros E, pânere Então, é um inimigo que você está, um inimigo que você está no inimigo. Você não esquece de se sentir? Você é um inimigo. Você está dizendo que você está no inimigo. Mas depois ele já está no inimigo. Você esquece de que os inimigos estão fazendo a história. Ele é um inimigo e deve nos descer, para que depois os inimigos não se desceram. Então, é um inimigo que você está no inimigo. Vamos decidir, se você está no inimigo. Ah, morreu um Izzy ali, né? Caralho, hein, guys? Esse cara morreu como, né, velho? Numa patada só Bom Depois dessa cutscene aqui Dessa animação aí Ah, tem uma paradinha ali, mas não tem nada demais, né? Ou tem? Bom, vai dar a mesma, vamos nessa Só a gente vir andando aqui Sai, cara aí Pegar esse caminhinho aqui Ó, tem umas marcas de sangue E a gente vai encontrar o cara ali E uma mochila Se vocês querem o final bom Não matem esse cara, tá? Falou, Zé Não vou te matar, não Não Estrelai Ele vale Eu vou me preparar Agora o exame O professor, eu vou dizer Vocês viu que tipo, tipo, eles falam direto desse professor, né? Ó, chegando aqui vai ter um grupo vindo já, tá? A gente pode só esperar eles passarem, se quiser, ou tentar ser mais rápido que eles Mas vamos deixar eles passarem Mas vamos deixar eles passarem Beleza, passou os quatro Vamos embora Vamos embora Vamos vim pra cá pela floresta Ó, tem uma abertura aqui Tem um cara ali Tá? Mas não vamos... A gente não precisa sacanear o cara Vamos vim pra cá, ó Vamos vim pra cá, ó Acho que tem alguma coisinha aqui É só pegar o suprimento aqui E vamos embora A gente não precisa matar o cara Vamos nessa Vamos vim pra aqui Tem uma gruta ali Próximo da escada, tá? Pra quem não entendeu o mapa Próximo da escada que vocês vão passar É só seguir o riozinho Que vai ter uma caverninha ali Então vamos nessa Eu nem sei se é o único lugar pra vir Eu não lembro agora Acho que é Acho que vocês vão ter que vir aqui Na verdade Tem uma cobra por aqui Que é bom que agora Que a gente tá com a mochila Vai dar pra gente mexer Tem uma armadilha aqui Vai dar pra gente mexer Nas coisas aqui, né? Tem muita coisa também Que mexer, não Aí você tem Eu não queria estar apagado Não Eu vou colocar isso daqui Só pra caso eu tenha Aqui fazer alguma coisa Bonitão, ó Oh cobra do caralho Pô, aqui já desliguem a luz Abaixem Que vai começar o stealth Desliguem essa luz aqui também Assim que chegar aqui Então vem cuidado com Com esses caras aí Esse cara olhando Vamos vir pra cá Aqui, ó Vamos vir pra cá Descer aqui O cara agora tá conversando ali Vamos pegar esse cantinho aqui, ó Próximo à parede E seguir em frente E seguir em frente O cara agora tá conversando ali Vamos vir aqui Pegar essa escada Esse cara aqui, ó A gente pode só desmaiar ele Pra não dar muito bem, ó Tá É... Acho que é pra cá Deixa eu ver Pra onde que é Ah, é pra cá, pra cá Ou não Ah, não A gente tem que chegar aqui, ó Deixa eu ver se tá à frente Vamos lá Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Vim aqui no canto Vamos tentar cair Ai, caralho Vamos tentar cair aqui Aí, deu certo Na cagada Mas deu Porra Tomara que o cara não tenha visto Fechou, vamos vir pra cá No hard, só aquela desconfiada dos caras já seria o suficiente pra me derdurar E vamos pegar aqui Feito isso, basicamente a gente acabou Essa parte toda ali Então, tipo É muito fácil diminuir o jogo No stealth, saca? É só a gente saber pra onde a gente tá indo, é claro Vamos lá Aqui acho que a gente tem que esperar Vamos ver Não, vamos lá Vai ter uns caras conversando É só a gente passar reto Ó Ih, acabou Beleza Tem uma outra parte aqui Que é meio que opcional Mas ele ajuda bastante a ganhar pontos bons Pra... Pro final do capítulo Que fica meio que a par de vocês Se vocês querem fazer isso Se vocês querem fazer isso não Ó, tem uma cobra aqui Ai, filha da puta Mas não vai ficar meio turva por uns momentos Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Aqui tem um túnel Aqui, ó Caralho, de novo, mano Enche o bagulho de cobra, mano Que isso Seguindo esse túnel Vocês vão dar pro lugar Onde tem Um refém Que é um desses Desses alunos Que a gente tava Agora E ele vai ser refém De bandidos A gente tem que limpar Toda a área Tá? Pra gente poder É... Aquele monte de quadradinho Ali do lado Pra gente poder Salvar o cara Não é obrigatório fazer isso Tá? A gente pode fazer o... Fazer um caminho Mais rápido Ou a gente pode salvar Tentar salvar esse cara Fica a par de vocês Eu não sei, cara O que eu vou fazer Mas eu acho que eu vou Encerrar esse vídeo por aqui Já deu uma hora de vídeo Vou encerrar esse vídeo por aqui E no próximo Eu realmente decido O que fazer Ainda tem uma boa quantidade De caminho E eu vou tentar Continuar em stealth Tá? É... Até o fim desse capítulo Pra gente ver se a gente consegue Até fazer em stealth Né? Eu consigo fazer no mais difícil Eu acho que aqui Não vai ser tão... Não vai ser mais impossível Do que o outro Né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Avaliar o vídeo Muito obrigado a todos Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau